O Engenheiro A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água. O lápis, o esquadro, o papel. O desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado o rio, no alto as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples.